E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês, e neste vídeo galera, Warface, Free For All, Mapa Train, a gente vai jogar com a Beretta de Crown, bora ver se ela é boa ou não, já adianto que não né? É uma bosta, não vou dizer que é uma bosta né, porque tem gente que vai falar, nossa, a Beretta é a melhor arma do jogo, não, calma galera, a Beretta é mais fraca do que a FN57, então pra mim ela já é fraca, porque ela como arma de Crown, ela tinha que ser uma arma muito boa né? Mas bora ver com o que a gente joga aí na gameplay, vamos ver com o que a gente se sai, cada um por si, Free For All meu irmão, ou Free For All, o pessoal gosta de enfeitar né, Free For All. Já tem um aqui hein, nossa, foi hein, com dificuldade mas foi, foge não meu irmão, foge não, tá com a desert, e foi, tô na liderança já, esse Head é bom meu irmão, vamos lá, aposto que eu vou morrer de coxinha, do nada vai aparecer um cara, vai brotar aqui na frente, morre no bumbum, ô loco hein, esse daí só é operado, Cadê? Tamo bem hein, tô usando colete arma pra fazer um teste, ai, ai, eu usava a mira cara, mas a mira eu fico meio perdido com essa arma aqui, ela é muito boa no hipfire né, quando você não utiliza a mira, a mira de ferro dela. Tem uns cara aqui ó, tô vendo o mini mapa, toma, ô loco, vai retinho, tira o cara, sem a mira, a dificuldade é acertar né, Head? Vamos lá, tem cara aqui, o bom do modo pistola é que você olha o mini mapa, você pode rushar sem problemas, ó, que isso hein, que violência meu irmão, vai 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 vai, ô loco, eliminação raster X, aí sim, tem cara aqui, tem cara lá, ah toma, recarregou já era meu irmão. A vantagem da Beretta é essa, ela tem 15 balas, boa, que HS linda hein gente, nice, então, ela pode ter pouco dano, eu vou colocar as estatísticas aí pra vocês, tá Beretta, que de cabeça é difícil você gravar as estatísticas né, ainda por cima que o Head tem uma memória de, sei lá, de... Qual bicho que não tem memória? Sou eu, é o Head, eu não tenho memória cara, fala uma coisa pra mim, daqui a pouco eu já esqueço, é sério mesmo, não tô brincando não cara, eu vou colocar aí na tela, de alguma forma eu vou colocar na tela, não sei se eu vou colocar na edição, ou uma anotação depois. Ah, morre, opa, tamo na liderança, tem cara aqui véi, sem baioneta hein, toma, ô loco, fazer um combo kill com essa Beretta hein, só que não. É um cara aqui véi, voando, tá voando os inimigos, nossa, que HS hein. Minimapa, só olhar minimapa, sai, sai, foi, que lindo, nossa véi, isso foi nice hein, ô loco, jogamos bem pra caramba agora hein, tá rolando uma suruba ali meu irmão, para aí mulher, a mulher tá dançando cara, a mulher dançou e deu certo. Agora tu morre hein, cadê, cadê, cadê o cara, sem baioneta meu irmão, boa, caraca meu irmão, como que a gente tá, 16 barra 6, tenham 100, vai ser difícil ficar em primeiro com essa pistolinha aqui hein, pera aí mulher, para de dançar, olha o hitmark que dá, pouquíssimo dano que ela dá, boa, tamo na frente, volta aqui maluco. Toma, toma, que isso hein, tamo imitando hein, baioneta não, maldita. Ó, tamo em primeiro meu irmão, tamo bom hein, aqui um cara aqui dando mole, e eu tô ansioso cara, eu queria saber quando que vai vir essas armas novas de Crown né cara, porque teve a CR também, pensei que tinha um cara ali. É, tem a CR, tem a SPAS 12 de Crown, pera aí mulher, boa, ai, abaixa. Boa, tem outro cara ali, eu já vi, ai tem que correr. Tem um monte de cara aqui velho, cadê, toma. Ô louco, morri nas costas. Então, tem SPAS 12, tem a Beretta, tem a CR de Crown, tem, qual mais arma de Crown? A Cris cara, a Cris é muito forte de Crown velho. Cadê o cara, aí o cara morreu. Então, tem muita arma de Crown pra vir. Deixa eu pegar esse cara aqui. Morre, cara, essa mulher é blindada meu irmão. Corre, ai, é um monte meu irmão. Nossa, eu dei HS, dei um HS no cara cagado ali velho. O que, Wilson meu irmão. Olha, eliminação rasterex hein, tem um cara aqui eu acho. Nossa, voou. Então, cara, vai ser complicado de pegar o desafio dessa arma aqui no PVP. A gente vai ter que pegar no copy, né. Essa mulherzinha sempre morre pra mim, tadinha. Eu jogava muito com a Beretta normal no copy. Morre. Caraca, meu irmão. 50 milhões de tiro e o cara não morre. Ih, meu irmão, a gente tá em segundo hein. Acho que a gente não vai conseguir ficar em primeiro não, é tenso. A pistola não ajuda muito. A mira do Red menos ainda. Ah, volta aqui. Foge não. Sai daqui. Vem, vem, vem. É pra morrer, desgraçado. Miserável. Toma. Ô, louco, caçador ultra... Nossa, velho, eu ia fazer tudo ali hein. Ah, ia fazer um caçador, eliminador... Combo kill, eliminador... Vem, vem, vem. Ah, pô, ó. Ó, ficamos em primeiro hein. Vamos lá hein. Acredito hein. Acredito que a gente consegue ganhar hein. Por que eu fui recarregar, velho? Ô mania maldita. Ó, o noob me matou. Ô louco. Cadê os inimigos? Tem cara aqui ó, tem cara aqui ó. Ó, querendo matar na baioneta. Eu mato o que matou na baioneta. Queria matar na baioneta né. E vou te matar também. Te matar. O cara atrás. Ai. Caraca, muito bizarro véi. Quantos tiros tem que dar pra matar com essa berita, cara? 2, 3, 4, 700, 700, 430 meu irmão. 430 tiros. Caraca, a mulher não para de dançar, velho. Nossa, essa mulher sabe dançar tango, sabe dançar lambada, tudo meu irmão. Bora Red, bora Red. Dessa forma a gente não vai ficar em primeiro não hein. Boa. Cadê? Ih, terceiro hein. Tamo ferrado hein. Toma. Nossa. Esse foi top hein. Vamos olharzinho aqui. Opa. Esse Red é bom hein. Like a cagada. Esse foi muito cagado esse HS. Tem cara atrás. Do lado. Nossa. Esse foi ultra mega super cagado, cara. É tipo aquele... Atira vai que acerta, né? Deixa eu recarregar aqui que 48 mil balas faz a diferença. Como assim, cara? Eu só morro costinha, velho. Coxinha era um comediante, né? Mau. Ô louco, já acabou hein. Jogamos bem hein. 37 barra 18. Super top essa gameplay, cara. Curti pra caramba. É, a bereta não é super top, mas é uma arma legal, interessante, novidade. Tomara que ela chegue logo pra gente aí no Warface. Galera, muito obrigado pela companhia. Se você gostou da gameplay, dá o gostei. Adicione os favoritos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê na próxima gameplay de Warface. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí